Triga triki! Dale! Triga triki! Dale! Triga triki! Oi! Vou imitar o meu pai. É um triga triki do meu pai assim. Triga triki! Dale! Triga triki! Dale! Triga triki! Dale! Eu não sei fazer o meu pai, mano. Mas o único que eu sei fazer é este aqui. O poeja do meu pai é tipo... é aquela que tu não sei espanhol... com triga triki. T kir triki! Dale! Tritri triki!